O que me espera da cultura? Eu já tenho imagens que eu tenho. Eu sei que tenho feito muito a partir do governo de Angola. Dizer que o próprio Alneste tem um momento, ou seja, que os falam sobre a proteção dos aviões de Orlau e dos valores federais, e do Brasil, e do Brasil, e da Igualdade, e que os governos em geral, e os governos em particular, dizem que é bonitas mais fortes para trabalhar no caminho mais, para que a Angola já desculpe os valores, e que a Angola já desculpe o trabalho de investigação do campo. Eles têm que fazer mais trabalhos de investigação do campo, não só fazê-los, registar todos os elementos que vêm, publicar, gravar o site, e depois vai para o lugar. Mas é que vai para o lugar para a pesquisa dele. É uma pesquisa dele que a senhora fez. Quando a senhora fez um x? Na aula seguinte, a senhora fez um x? Não, não. Foi o meu trabalho, mudando-se para a defesa da minha comunidade, da minha comunidade, e da minha comunidade. E, está tudo disponível, para quem me vê, já estávamos na cidade, tem um trabalho que eu fiz uma relação entre a cultura, e eu não sei que é a minha área, e falei da instituição entre a cultura e a população, porque nós vivemos uma plataforma. Nós vivemos, nós vivemos mesmo, eu como capitário, eu não sei o dia, não sei o dia, no geralmente, tem que saber até algumas pessoas com as coxas, que estão fazendo o trabalho de uma orientalidade, da área de cirurgia, a batirão, um ex-x? A x?m? A x?m? A x?m? A x?m? A multi-áfrica, a TTC, a pausa, um brinco, quem está o meu Deus, Amém. 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 Tchau, tchau.